Música Após uma semana de chuvas, o fim de semana promete ser de muito sol aqui em Lauro de Freitas. No sábado e no domingo, os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 28 graus, com apenas 20% de chance de chuva e ventos a 20 km por hora. Você que está aí em casa, é claro que não vai perder a chance de curtir aquela praia, hein? Música Música Música